. Então, como a comida italiana daqui? Boa. Prova a Vitela. É a melhor da cidade. Ah, então eu vou pedir. Quer ver? . Tá bom. Eu vou falar em italiano com o Mike. Fique à vontade. . . . . . . . . Você tem que saber que o que aconteceu entre mim e o seu pai foi uma coisa de pesquisa. Eu tenho um grande respeito para o seu pai, mas o seu pai pensava antigo. E você não consegue entender que eu sou um homem de honores. Você tem que dizer essas coisas. Você sabe. Você sabe. E você sabe que eu tenho ajudado a família Tadania. Eu acredito que nós podemos conseguir um acordo. Eu quero paz e deixamos perdermos todos estes cazados. O que eu quero, o mais importante para mim, é que eu tenha uma garantia. Chega de atentados contra a vida do meu pai. Que garantias eu posso te dar, Mike? Eu é que sou a caça. Eu perdi minha chance. Você me superestima, garoto. Não sou tão esperto. Eu só quero uma trégua. Eu preciso ir ao banheiro. Tudo bem? Se está precisando, vai. Já revistei. Está limpo. Não demore muito. Estou acostumado a revistar estes caras. É o que eu estou fazendo. езд host, pôs 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 pôs. Zps. Pôs 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 pôs? É isto. Não, estou aqui! Isso você faz isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.